Festas e Eventos TV. Um oferecimento de Minds English School. Inglês de verdade começa aqui. Neste ano é comemorado o bicentenário de Luiz Braile e um trabalho especial vem sendo desenvolvido por uma escola aqui da nossa cidade. Vamos ver? O ano de 2009 é marcado pelos 200 anos de Luiz Braile, o criador do Sistema Universal de Leitura e Escrita para Deficientes Visuais. O método é guiado pelo sentido tátil. Os símbolos são todos em relevo, cada um com uma caracterização diferente. O bicentenário será comemorado durante todo o ano com oficinas especiais. O sistema Braile foi apresentado ao mundo há quase 180 anos atrás. E o inventor Luiz Braile nasceu no dia 4 de janeiro de 1809. Então, este ano, o mundo, o Brasil também está comemorando o bicentenário do seu nascimento. E nós, do CAP, do Centro de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual, estamos lançando este projeto. O Braile vai à escola e contamos a história de Luiz Braile e como ele descobriu o sistema de leitura escrita para o sexo. Instituições de ensino que visam uma conquista a mais para a educação e para a integração dos deficientes visuais com a sociedade já desenvolvem a linguagem com alunos do ensino fundamental. Nós unimos a parte teórica com o dia a dia, com o cotidiano do aluno. Então, nós tentamos ao máximo levar esse aluno para dentro das dificuldades da sociedade em geral. Esse bicentenário do Braile, nós estamos trabalhando em todas as séries, dos sextos aos sétimos anos, que é dentro do conteúdo. E eles se sentem admirados. Alguns aluninhos chegam até a ficar empolgados. Tem uma aluna que comentou, quando eu crescer, eu vou aprender e vou trabalhar com o Braile. Então, você percebe como eles começam a valorizar outras pessoas e outras diferenças. Descobrir coisas novas é sempre gostoso. É interagir com as diferenças, é ampliar os horizontes. Os alunos gostam muito de novidades. Eles não se contentam só com o livro. Então, por isso que nós proporcionamos aos nossos alunos esses momentos. A reação é muito positiva, porque eles se empolgam, eles entram na história, sofrem com as dificuldades que o Luiz Braile teve para inventar o seu sistema, para ser reconhecido em seu próprio país, que só veio a ser conhecido dois anos após a sua morte. E ficam bastante eufóricos em ver que o sistema é simples, já que saem querendo escrever, mandar bilhetinho. A participação espontânea dos alunos demonstra que trabalhar a inclusão social na sala de aula é um caminho viável que forma novos princípios. Eu achei muito legal que ele, eu nunca tinha visto, eu sempre quis aprender ele. Acho muito interessante. Eu gostei de aprender como ele era inteligente, teve coragem de fazer o que ele queria. Eu quero fazer um convite para você continuar conosco no site eventostv.net Lembrando que a hospedagem e transmissão é garantida pela Top Internet Soluções Empresariais. Festas e Eventos TV. Há sete anos, você e todo mundo vê.